Porque cada um de nós é responsável pela própria vida. Você não pode ser responsável por vida de ninguém, assim como ninguém é responsável pela sua vida. As pessoas são tão iludidas e vivem tão enganadas que acham que elas são responsáveis pelos outros. E acham que os outros são responsáveis por ela. Veja o grau de engano. Cada um é responsável por si. Cada um é responsável por ser o que é. E você serve a todos e a tudo dentro das suas possibilidades e dentro da sua concepção de serviço. Você serve os outros, mas não é para os outros. Você tem que ser o que você é. E dentro da lei do serviço, você vai servir a tudo e a todos. Você vai servir ao planeta, vai servir às pessoas, vai servir aos reinos. Você vai servir a Deus. Isso sim você tem que dar conta. Agora, você não tem nada a ver com a vida dos outros. Então, se todas essas pessoas que você cita são aquilo que te impede, não são eles que te impedem. É você que está impedindo. Você é que não se decidiu. E você deve se perguntar por que você não se decide. Porque tudo isto não é razão. Mãe, filho, pai. Tudo isto não é razão. Tudo isto não é razão. A razão é você não ter se decidido. Porque se você for o que você é na frente deles, isso vai ser a maior chance que eles vão ter de ter luz sobre a vida. Não que eles tenham que imitar você. Eles têm que ver alguém que é o que é. Isto é uma experiência que se nós tivéssemos de ver alguém que é o que é, vocês iam ver como vocês iam ter um impulso e iam se elevar. Agora, se envolver com a vida dos outros, isso é das maiores gavetas da vida comum. Das gavetas douradas da vida comum.